E pessoal de casa, enquanto a cerimônia não começa Estamos aqui no tapete vermelho da cerimônia Recebendo o representante do CSA Como é que é estar aqui, depois de tanto tempo voltar? Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui Bacana Emocionado demais, demais, demais E a expectativa é ganhar alguma coisa? Está brigando? Não, não Ganhar? Não, só de estar aqui está bom demais Ah, que bacana De ganhar nada, nem só ficar aqui me olhando as coisas Nossa, eu estou emocionado Isso é muito legal Eu estou aqui Calma, calma Que bacana Pois é, rapaziada Chegando aqui O Júlio já começou Faz uns 5 minutos Estamos aqui nessa fila do caralho aqui para a revista Ajuda, ajuda a gente Ajuda a gente, polícia Azul, batata, porra Meu azulão E essa tarde Temos que ganhar Falta, porra, aí Pera aí, velho. É a hora de bater o som. Puta que pariu? Cagar no banco Gerson. Tem que renovar com Gerson, porra. Diretoria preste a atenção. Renovar com Gerson. 2x0 3x0 3. Dois a zero Azulão Recebe o jogo porra Olha a porra A fita veio da puta Chui fuga do caralho Já tocou com a mão porra Levou com a mão porra Calma o cara ali pro americano porra Vem Vem Vasco abre, vai 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 Vamos paiz no liquidão Volta Auto Põe! 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 Puta que pariu! 30 minutos no primeiro tempo e o Vitor Paraíba tá um pouquinho fora do jogo e o Maçã no campo já botou um mano de sopa pra aquecer. Ele mesmo passou rápido e agora põe! Isso! Põe! O Maçã vai dar o aquecimento com certeza vai fazer a diferença. Vitor tá ruim pra caralho! Hoje não é o dia dele! Infelizmente! Vamos lá! 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 O Stanley vai tiras lá no dia hoje! Com certeza! O Vitor não tá no ataque não! Tem que colocar! O Maga tá já tendo alhecimento aí! Com certeza! Vamos montar ele, falta falta que ele se me dá no ataque Desce o acusamento, porra Porra, matei o velho O Mangos já vai entrar, o Mangos O Mangos já vai entrar Acontece, acontece Basta um tempo de jeito Ô Vitor aí Bora, porra, se redime, caralho Qual a chance é essa, caralho Qual a chance é essa, porra Até o sábio com ela, de gira na verdade É a intermediária, é a defesa do mundo Batei com o Fabiano É o peda do caralho É o peda do caralho, meu velho É o peda da porra É o peda da porra É o peda da porra É ele que perdeu o gol É ele que perdeu o gol É o peda da porra Tá saindo ali o vidro Levanta a cabeça Levanta a cabeça, porra Você joga muito, caralho Vai dar muita alegria pra gente aí Ó, volta, caralho Volta, porra Filho da puta Volta, caralho Eu tava esperando mais Do lado direito É, dizia, porra Olha Olha Ah, meu filho Ah, o bicho pega Pega, Rafinha Parece ruim Vem de nira Vem de nira, porra Não, não Aqui, meu filho É aqui, porra Vem montar Vai do meu p*** Vai do meu p*** Porra, né, irmão Mano, sozinho, velho Sozinho, velho Olha essa aí, porra Dá no Itaia, também, porra Porra, Matheus, porra, tá com essa bola, cara Terminou o primeiro tempo Vitor Paraíba não foi bem e tal O Marcelo Cabo tirou ele por 30 minutos Coragem do Marcelo Cabo, né? Não, perfeito, né? Todo mundo tava achando que merecia ser trocado e tal Mas geralmente o técnico troca no intervalo E ele com 30 minutos Com coragem dele, né, pô Pra dar uma valoria no lado esquerdo Que tá muito eficiente, pô O Mago entrou como? O Mago entrou bem, né? Deu umas opções agora no meio Pra o Rapinha passar a bola pra ele Não estou sempre aqui nessa época No tempo, né? Com essa mexida dele Ué, no intervalo aqui ainda Se eu conseguir ter o CSA Não impõe uma pressão, uma marcação passada Contra o céu Contra o céu Imagina contra o time na Série A É Flamengo Toninho de Palmeiras É 1-2 do caralho E o time tem que estar ajustado Pra marcar Pra marcar, né? E aí? Contra o céu O CSA não impõe uma marcação de respeito Contra o respeito da campanha Que o Marcelo Cabo fez ano passado Você tem que entender Que na Série A É marcação pressão É marcação alta Não é marcação baixa Entendeu? Tem que ter um volante que saia Marcando pesado E sabe pro jogo Tem que ter Morder, bicho Tem que morder Morder Didina e Dalão 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 O cara que marca pra caralho Mas o Didina já que tá nessa posição aí De segundo volante Tem que chegar rasgando, meu irmão Não pode dar espaço não A gente tá dando espaço pro céu, velho Tem que se pôr, porra Imagina contra outros times Marcelo Cabo presta atenção, velho Jogando em casa O CSA não era pra dar um chute a gol Era pro CSA marcar pressão O tempo todo Era pra tá aí no mínimo 90% de pós-debota do CSA E 80% do CSA Começou o segundo tempo Ah, porra! Que dor, porra! A pôde é um flash Corre pra caralho Que dor nascer na terra azul Mas o que saiu bruto Que dor, porra! Ele que medo não é choque Que dor é incentivado antique coal Podruto ou burin Enquanto intrudir Que morre Ju, tu para de querer Pra morrer Oooo Que dor, porra! Que dor, porra! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Joga-te mais, velho! Porra, porra! Não há poucas! Não há poucas! Eu gosto, eu gosto, eu gosto! Eu gosto, eu gosto! Não há poucas! Não há poucas! Meu coração! letra, letra, letra... Eu me en Ether hoch! Eu me enredo! Eu me enredo! Que eu te enredo! Amém. 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 Porra, porra. O Regis joga com duas pernas. Ele driblou tanto para a direita quanto para a esquerda. E com o Carlinhos agora, poxa, tem mais chance para a área. Fui mais. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.